Loucura, loucura, loucura! Palhaço Tutu quer mandar um abraço especial a toda essa criançada linda e maravilhosa especial, meu amigo Enzo. Enzo, Palhaço Tutu, está faltando você vir aqui com a sua família para brincar aqui nessas piscinas maravilhosas na Crocovite. Enzo, um beijo, um abraço do Palhaço Tutu. Tchau!